A seguir, Propaganda e Negócios. Propaganda e Negócios. Oferecimento, A Lusitana. O mundo gira, A Lusitana roda. E Mr. Bay, Petit Gatou Mr. Bay, irresistível. Olá, hoje o nosso programa Propaganda e Negócios será super diferente. Nós vamos bater um papo com o Dr. Ricardo Marujo, que é um dos principais cirurgiões plásticos do país, famoso no mundo inteiro. Ele também é um grande colecionador de antiguidades. Essa coleção, por exemplo, de máquinas fotográficas é dele. Conhece cirurgiões plásticos e também conhece a história de todos esses objetos aqui. Vai ser muito legal. Acompanhe e volto já. Acompanhe e Negócios. Acompanhe e Negócios.